E aí gente, agora a gente vai falar com o Jales em São Paulo. E quem tá na linha é a querida Dona Sônia Aparecida, que ganhou uma BMW Touring no sorteio que eu fiz ainda agora. Dona Sônia, tudo bem? Tudo bem, Tita. E aí garota, já viu o caramba que você ganhou? Ai, maravilha. Tá feliz? Muito. Seja a Deus, eu tô muito feliz mesmo. Amém. É uma bênção esse presente de Deus. Ô Sônia, me conta uma coisa aqui. Posso te chamar de Sônia, não posso? Pode, deve. Tem uma voz de garota. É casada? É casada? Casada. É mesmo? Então o maridão deve estar adorando, né? Demais. Mas o carro é teu, hein Sônia, olha lá. Me conta, quantas ligações você fez? Só uma, ontem à noite. Só uma, garota? Só uma. Que barato, imagina você desfilando de BMW aí em Jales. O sucesso? Vai ser uma maravilha. Ó, manda o maridão cuidar, hein? Porque vai ser uma loucura, hein? É isso aí, Sônia. Tudo de bom, Sônia, que você curta muito e muita saúde pra vocês, tá? Vamos sortear agora mais um super presente de Natal. Uma BMW Z3 zerinho. Vamos ver pra quem e pra onde vai sair. Vamos lá, por favor, roda. Será que é bilhete? Agora vai ser mais um telefone. Telefone! E os últimos números são 2953. 2953. E é de Aracaju, Sergipe. Aí, Aracaju, Sergipe. Um estado tão bonito, Aracaju. Que cidade maravilhosa. Olha só pra onde vai esse Z3 zerinho conversível. Que bonitinho. Gente, e faça como a Dona Sônia. Só ligar pra 0900 70 98 98. Ou então compra numa banca de jornal o bilhete Ano Novo Vida Nova. Ligue já. Boa sorte. Um beijo. Tchau! Esse macaquinho foi treinado para roubar, mas acabou fugindo do seu dono. E aprontou altas confusões ao lado de uma linda garotinha. Meu Pequeno Ladrão. Filme inédito. Neste domingo, duas da tarde, em Temperatura Máxima. Quem tem Globo, tem tudo. Roberto Carlos. Deixa que eu bato. Deixa que eu bato. Nem pense em mim. A alegria está de volta aos cidades. Renato Aragão Produções Artísticas. Apresenta o Noviço Rebelde. Didi, Dedé e seus amigos estão mais engraçados do que nunca. Você vai se divertir e se emocionar com um novo filme dos trabalhos. Tony Ramos, Patrícia Pilar, Sandy Júnior, Gugu Liberato e muitos outros. O Noviço Rebelde. Seu melhor presente de Natal. Em exibição nos melhores cinemas. O Feliz 98 começa com você. Fim de ano na Globo. Renato Aragão em O Conto de Natal. Eu sou o espírito dos Natais passados e quero a sua felicidade. Um milagre. Transformando a vida de um velho pão duro e seu fiel escudeiro numa mágica aventura. Participação de Lima Duarte, Mila Cristi, Marcelo Antony, Erson Capri, Valmor Chagas e Bias Glazer. Amanhã, depois de Por Amor, o Conto de Natal. Quem tem Globo, tem tudo. Xuxa Especial. Oferecimento Marathon. Sua vida tem sede de maraton. Enescal. Energia que dá gosto. Planeta Xuxa. O último programa do ano. Nem no maior astral. Adeus, meu nome velho. Oi, meu nome. É só sucesso pra você dançar. Diga onde você vai, eu vou lá. Grupo Molejo. Chiclete com banana. Banda Eva. Netinho. E o sambão da X9 Paulistana. E o Nidos do Viradouro. Neste sábado, 4 da tarde. Planeta Xuxa. Quem tem Globo, tem tudo. Cala a água. É, nem fez. Ué, acabou a água. Cinco, quatro, três, dois, um. Zero. É agora ou nunca. No Emura você compra sem dinheiro. É zero de entrada, zero de juros e cheque pro dia 10 de fevereiro. Azulejo Eliane, 15 por 15 extra, só R$ 4,99 o metro. Piso Savane, 20 por 30 extra, apenas R$ 2,90. E Latex Luxemil, 18 litros, R$ 19,90. Viu só? É agora ou nunca. Compre já e pague só o dia 10 de fevereiro. Toca pro Emura! Vamos lá pra casa. Tem camisinha? Tem. Tem Telecine. Telecine? É. Não. O que que foi? Acho que não vai dar minha mãe, meu cachorro. Meu cachorro? Meu pai. Quem não tem Telecine, não tem cinema. Telecine. Isto é cinema. Cinco vezes mais cinema. Ligue e peça o pacote Advanced 98. Onde é que vai botar tua pressa? Não tô com pressa. Vou na fotótica pegar minha camiseta. Camiseta na fotótica? É, camiseta na fotótica. Tchau, bom. Revele seu filme na fotótica e ganhe uma camiseta com sua foto preferida. Tchitã! Bom, olha a camiseta com a foto da Claudinha. Como é que pode? Através de um processo térmico. Não. Como é que pode uma menina tão bonitinha gostar de um traço como você? Revelou na fotótica, ganhou uma camiseta. Hoje em Intercine. Uma pequena órfã vivendo uma mágica e emocionante aventura. O Jardim Secreto. Filme inédito. Hoje em Intercine. Oferecimento Sky. A segunda geração de TV por assinatura. Xuxa Especial. Oferecimento Marathon. Sua vida tem sede de Marathon. Enescal. Energia que dá gosto. Paixão da minha vida. Tem altos romances. Muita ação. E polguinhas de montão. Numa aventura com a turma da TV Colosso. Ai meu Deus do céu. Super Colosso. Filme inédito. Amanhã na Sessão da Tarte. Quem tem Globo, tem tudo. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã redobrada por sol pra cima que não cessa. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã... Arroz Fileco. Prêmio Qualidade Brasil 1996. Gratificados, dobramos a responsabilidade em manter a pureza e a qualidade do nosso produto. Arroz Fileco. Prêmio Qualidade Brasil 1997. Mais um Natal. Mais um ano bom. Para a gente viver gostoso. Como a vida deve ser. Uma órfã em busca de seu passado. Acham que eu posso ser uma princesa? Um aventureiro em busca de um futuro. Um terrível vilão que quer acabar com eles. Numa aventura mágica e encantadora. A Nastáfia. Nos cinemas. E vamos! Um, dois, três, quatro. Sua vida tem sede de energia. Sua vida tem sede de sabor, de sais minerais. Sua vida tem sede de maraton. Fim de ano na Globo. Angélica em Alice no País da Música. Cortem a cabeça de Alice! Altos perigos e muito sol. Numa incrível viagem pelo mundo dos sonhos. Quero te encontrar. Nesta quarta, depois de Puro Amor. Angélica Especial. Quem tem Globo, tem tudo. Tchau, tchau.